Doutora Luísio Júnior é prefeito de Macaé e presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, a UMPETRO. A entidade congrega todos os municípios da Bacia de Campos. Nesta entrevista ao Canal Viu, ele anuncia expectativas para a economia regional, para o setor petrolífero e faz uma proposta audaciosa. Ele admite negociar uma redução nos repasses de royalties do petróleo sobre os poços maduros que voltarem a produzir na Bacia de Campos. Acompanhe. A prefeita da Bacia de Campos passa, nos últimos anos, com um grande esvaziamento, mercado de trabalho. E esse esvaziamento é uma das causas da crise que assola o estado do Rio de Janeiro e que assola o norte fluminense. E agora a última feira de petróleo que foi realizada aqui no Centro de Convenções, o que se delineou foi o seguinte, a possibilidade de uma retomada. A Petrobras já anuncia a instalação de quatro plataformas para operar na Bacia de Campos. Além disso, como o senhor vê alguma outra medida que possa impulsionar, retomar a produção de petróleo nos campos maduros? Roberto, esse amadurecimento da Bacia de Campos é uma coisa lógica e programada tecnicamente, cientificamente, é uma verdade geológica. Então, isso aconteceria inexorávelmente. E com o passar do tempo, nesses 40 anos de atividade em Bacia de Campos que todos nós vivemos, o grande advento, a base de tudo foi o conhecimento, os avanços tecnológicos que essa própria Bacia de Campos proporcionou para o Brasil inteiro a ponto de a gente conhecer o pré-sal. O pré-sal vem, verdade absoluta, no contexto internacional, a grande descoberta do petróleo no mundo nos últimos 20 anos e faz com que a Petrobras, por uma necessidade, faça a opção em diminuir o investimento dela na Bacia de Campos, onde os campos já produziram muito e agora são mais custosos e para ela, como grande operadora, menos rentáveis, para que ela possa participar dos novos leilões no que tange a Bacia, perdão, que tange a operação. Bom, isso é fato concreto, não há algo que se discutir, é muito lento fazer qualquer juízo, decisão correta da Petrobras, mas existe uma boa nova nisso tudo. Quer dizer, o campo maduro ou os campos maduros interessam muito a indústria do petróleo, não necessariamente a indústria do petróleo do tamanho da Petrobras. Talvez não vá interessar a Shell, talvez não vá interessar a BP, talvez não vá interessar a Estatói, mas interessa aquelas pequenas operadoras que, na verdade, hoje são prestadores do serviço. Não vou citar nomes, mas para não gerar porém, mas são aquelas empresas que constituem literalmente as empresas que tocam o processo. A Petrobras é a grande contratante, a que faz cimentação do poço, é uma que faz perfuração do poço, é outra. E, na verdade, essas 50 grandes empresas estão aqui em Macaia nessa região. E a presença delas aqui, com mais a infraestrutura que existe entre essas empresas, faz com que essa nova operação seja muito mais barata, consequentemente, atraia muito mais para essas pequenas operadoras, agora pequenas operadoras, que são prestadores de serviços, atuarem nessa bacia de campos, nos campos maduros. Só para você ter uma noção, em 2013, 2012, sem ter um número perfeito, eram mais ou menos 100 sondas. São 100 sondas, são 100 plataformas, na verdade. Hoje, em 2017, são 16. A Petrobras agora anuncia mais 4, 20. Mas existe um déficit, comparando 2012, de 80. Se a gente ativar mais 10, 15, nesses campos maduros, são mais 25 mil, 30 mil empregos. Isso aí é economia pura e simples, que precisa simplesmente de uma boa figura contratual junto à Petrobras. É um processo cinésico, onde o risco é compartilhado. Por exemplo, essas prestadoras de serviços, já que elas perfuram, já que elas cimentam, já que elas fazem isso, elas entram com um custo mais baixo. E aquilo que vier de novo, ou seja, o barril de petróleo acrescido nessa retirada, historicamente, eles compartilham. O risco, historicamente, da prestadora, o benefício compartilhado. Então, é algo assim inusitado, que é bom para todo mundo, porque gera emprego, gera, consequentemente, receita, gera tributo e mais. É o único passo, no momento efetivo, que tira o Rio de Janeiro e toda a nossa região da crise. O senhor recentemente esteve em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve com o ministro Moreira Franco, e foi um périto na capital. E o senhor estava tentando, justamente, convencer o governo federal, convencer os deputados, a bancada de deputados do Estado do Rio de Janeiro, da importância desse investimento na bacia de cálcio. Na feira aqui do petróleo, eu vi vários prefeitos de muitas cidades aqui, e eu senti um certo apoio político. A ideia, o senhor também é presidente da Unpetro, da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, a bancada, o apoio político ao Petro tem. E o apoio técnico, porque a decisão da Petrobras, ela vai ser uma decisão técnica ou vai ser uma decisão política no sentido de investir nos próximos anos? Isso é muito interessante. Esse viés técnico da Petrobras já foi sinalizado pela própria Petrobras, de uma forma sutil no seu plano de investimento. Então, em um determinado momento, a própria Petrobras já disponibiliza um diapositivo onde ela mostra, literalmente, a necessidade de novos parceiros com compartilhamento de risco nos campos maduros. Então, essa tríade, esse tripé, campo maduro, novo parceiro compartilhar risco, já faz parte do cotidiano da Petrobras. Isso não é uma novidade da Petrobras. Aliás, é a Petrobras que traz isso já no seu plano de investimento. Quer dizer, a gente não está introduzindo um fato científico, um fato novo para o petróleo, não. Esse fato já está lá, já está dito. A gente só quer catalisar esse processo. A gente só quer aquecer esse processo. A gente só quer dar rapidez. Porque esse processo, mais uma vez, é a única forma de a gente trazer emprego novo. E aí, hoje a gente está vivendo um país, talvez, onde, pela primeira ocasião, a economia, ela se distancia do processo político. Se analisar hoje, vale mais um contrato sério do que um bom presidente da República. Hoje as pessoas querem ter uma legitimidade, que era um bom arcabouço de segurança jurídica, do que um ator político. O ator político, hoje, vou falar para você com todo o respeito do mundo, até porque eu sou um ator político, não posso negar, até porque eu não estou negando política. Mas, hoje, a gente precisa reiniciar uma fase onde o poder público mais eficiente atrapalhe menos. Porque, durante muito tempo, o poder público, por ser muito pesado, acabou atrapalhando muito. Então, o que hoje o ator econômico emprega, fazendo de novo uma reflexão, o poder público, ele não gera riqueza, no máximo distribui. Então, quem gera riqueza? É você, na qualidade do trabalhador. É você que gera o trabalho. É você, na qualidade de patrão, ou de empregado, de empresário, ou de liberal, que gera receita que o governo, o poder público, arrecada e distribui. Então, na verdade, o respeito tem que ser a quem produz, não a quem arrecada. O trabalho é seu, a dificuldade é sua. Passa o poder público e retira isso tudo, depois distribui para quem e quem. Então, o momento é o momento da economia, o momento da emprego, da gente sair dessa esfera, da questão política, que vai ter que esperar o tempo dela para se resolver. O tempo é o tempo. E a gente antecipar o tempo pode ser também um grande equívoco, mas é uma outra discussão. Agora, definitivamente, é um país onde a economia começa a se separar de forma a ser muito tena da política e caminhar no sentido de fazer com que o Brasil continue funcionando dentro de uma normalidade. Eu sinto um imediatismo muito grande no seu esforço pelo investimento na Bacia de Campos. Ou eu estou errado? Porque o senhor fala na retomada de investimentos já para 2018. Nós estamos em 2017. Nós estamos hoje, hoje é a final de junho. É preciso dar emprego. A gente não pode ficar aguardando emprego para 2020, 2021. Quando eu falo isso, eu falo isso numa figura retórica. Caramba, falo isso como quem percebe o sofrimento. Quer dizer, não dá emprego. Você ter oportunidade de empregar no contrato de risco. Onde, a priori, parece até um negócio da China. Parece até um negócio da China. Mas, caramba, que negócio da China? Onde você compartilha o risco e há uma sinergia. Você ganha e o outro ganha e a sociedade ganha. Por que não fazer? A pergunta é por que isso não acontece. É onde está o tráfego. Porque a Petrobras não corre risco. O campo é maduro, já não está investindo. E, em alguns momentos, até causando dano. Como foi o vazamento agora, em P35. Esse vazamento passa por falta de investimento. Em manutenção, em segurança de trabalho. É mais investimentos, mais emprego, menos acidente. A Petrobras não tinha acidente. Tirando agora o evento da indústria do petróleo, da Udebrecht, ou aligás com essa morte terrível do navio. A gente já não tinha uma coisa tão frescura. Mas você não investe em plataforma, não investe na manutenção. Acidente. Acidente no que tange às pessoas. Danos pessoais. Às vezes, mortes. Dano ambiental. Dano, 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 dano. Então, quando você não investe, você tem só dano. E agora você tem uma figura onde o investimento pode vir por um terceiro. Você opera a menos custo. E você divide o bônus. Por que não fazer isso? Nós estamos falando uma expectativa de pontos mil empregos. Se esse investimento começar em 2020. A métrica é o seguinte. A cada som, naquela plataforma, mil empregos diretos, mil empregos indiretos. Então, vamos supor que a gente tivesse, brincando. Eu falo um número direto porque é 102, 116, 114. Sempre tem uma oscilação de 98. Vamos supor que a gente tivesse 100 sondas como havia em 2012, 2013. Nós estávamos com 200 mil empregos diretos e indiretos. Hoje nós temos 16 sondas. Nós temos 32 mil empregos. Se a gente botar mais 10 sondas, 10 plataformas, nesses campos que já existem aí, nessas plataformas, que eu ia só botar para operar. Nós estamos falando de mais 20, 30 mil empregos. Há que se diga que cada 1 bilhão de dólar investido na indústria. Petróleo na bacia de campo, 25 mil empregos. Direto e indireto. Lembrando que o emprego do petróleo é um emprego que tem um valor per capita significativo. Mais do que alguns outros segmentos da economia. Então, é um salário muito bem distribuído. É um salário que vai para o trabalhador diretamente, mas que ele distribui isso de forma bem difusa, porque é um recurso significativo. Então, não fazer isso é penalizar o trabalhador brasileiro. Não fazer isso é penalizar um Estado, já está penalizado de tantas outras formas, cada um faz o seu juízo. Mas penalizar agora, e falo isso de forma muito clara, o trabalhador, aquele que nunca deveria estar pagando a conta, e não é figura de retórica, por que não vai resolver isso? Se você tem um remédio e tem um doente, você vai negar dar um remédio para o seu doente? De forma alguma. Inevitavelmente, uma pergunta que ela não pode faltar. Macaé atravessa uma das piores crises em 20 anos, em pouco mais de 20 anos, na minha convivência com essa cidade. Pior crise econômica, crise e tal. Agora não é social. Por quê? Porque, diante de tudo isso, Macaé manteve alguns programas sociais. O município mantém aqui um programa de passagem, subsidiada de passagem a um real. O município mantém restaurante a um real, comida também subsidiada. A não retomada desses investimentos nos campos maduros, essa paralisia na indústria petrolífera, ela poderia, no plano futuro, a curtíssimo prazo, comprometer essa política social? Roberto, sendo muito franco, o que acontece? Partindo do conceito que o município, simplesmente um distribuidor, entre aspas, ele arrecada o que você produz, quando você trabalha menos, o município arrecada menos. E quando você trabalha menos, você gera uma demanda maior para o serviço público. Bom, Macaé vem atravessando esse cenário e vem passando e vem conseguindo equacionar a demanda, a demanda social e essa demanda da economia, a agenda do poder público, que é sempre uma agenda tanto quanto atrapalhada, entre aspas. Bom, mas o que é fundamental? A passagem a um real hoje é elemento de competitividade. Por exemplo, você imagina um trabalhador hoje que está desempregado. Ou você imagina um trabalhador hoje que trabalha na sua casa, ou que trabalha no seu jornal. Você imagina ele pagar um real ou pagar três reais? Você imagina que ele economiza por dia, quando vai dois, quando volta dois, quatro. Você imagina que isso é injeção diária na economia regional. Por exemplo, se não sai do seu bolso para a roleta, sai do seu bolso para um burger, sai do seu bolso para a camisa, sai do seu bolso na padaria, sai do seu bolso para uma série e que acaba o aquecendo. Então, na verdade, essa passagem real é interessante, porque é uma distribuição de receita, distribuição de renda, inusitada, porque ela é democrática. Ela não pega João, José, Pedro, Paulo, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, ela pega todo mundo. Então, é um programa que dá competitividade. Por exemplo, é melhor empregar hoje um morador de Macré do que uma cidade vizinha, quando vale o transporte. É melhor hoje você instalar sua empresa em Macré do que em uma cidade vizinha, porque o custo do Macré hoje é um custo mais barato do que o custo do vizinho. Então, literalmente, foi uma ferramenta que a gente encontrou que aquece a economia. O restaurante, o real, ele é um programa que atende, literalmente, quem não tem tutu para se alimentar. Quer dizer, o cara que não tem tutu para comer, ele está na pior das situações. Então, são dois programas que a gente tem muito respeito, muito carinho, apesar. Você sabe que, assim, tudo é cíclico. Um dia as pessoas gostam, outro dia as pessoas não gostam. Se chove, a pessoa gosta, se não chove. Mas eu tenho uma convicção muito grande da importância desses projetos. E o grande projeto social, que esse é insuperável que é o emprego. Insuperável que é o emprego. Então, qual é o maior projeto social do mundo do emprego? Seu contra-cheque. É você trabalhar, não ficar ocioso, dignificar você, a sua família, e no final do mês você pegar o que você faturou, o que você ganhou, e vai discutir com sua esposa, com seu filho, com sua namorada, ou com ninguém, com você mesmo, o que você vai fazer daquele dinheiro que você produziu e que o Estado arrecada. Então, acho que é isso. O grande sonho nosso, a grande necessidade, sonho não, necessidade, recuperar os pós-trabalho para a região, e não estou falando como ator regional para que ninguém fique, nada. Estou falando de quem vive em uma cidade de Guamacaré, que chegou, que sou nascido e criado, que encontrou uma cidade em 2013 que tudo se podia, bairro de dólar, cem dólares, que chegou em 2015 e não estava entendendo o que estava acontecendo, que está em 2017 desesperado junto, a palavra não é desesperado, preocupado junto a uma sociedade, que se não houver uma mudança única e não trouxer emprego em outra região, não se suporta mais, para não te ficar enjoando. Eu imagino o seguinte, que tudo se copia da natureza, não é? Lavoisier, nada se inventa, tudo se copia. E é fato, a célula, ela hiberna por um período, ela precisa de nutrientes. Então, o Brasil hoje hiberna, mas passar o limite, ele morre. E a morte, seu lar, gera apoptose, morte em sequência, como se fosse um suicídio coletivo. A célula, quando ela percebe que ela já não tem mais energia, ela vai morrendo, chama-se fenômeno de apoptose, na verdade. Então, isso acontece com a natureza, acontece com a sociedade. Hoje, a sociedade brasileira, ela hiberna em busca do emprego. Se esse emprego não chegar, é muito sacrifício. E aí, outros danos acontecerão, né? A falta número um hoje, então, na região? No Brasil. No Brasil. É emprego? No mundo. No Brasil, mais do que nunca. Prefeito, se fala muito em oneração de empresas como empecilho para os investimentos. E o senhor fala agora numa retomada de investimentos, mas até aqui nós não conversamos sobre a desoneração de empresas. Royalties do petróleo também é uma forma de oneração. Todo mundo fala em desonerar a carga tributária, mas ninguém fala em desonerar as empresas e o pagamento de royalties. Roberto, existe uma realidade factual que quanto menos impostos, mais emprego. Para esses campos maduros, eu acho que, inclusive, deveria ser flexibilizado a questão dos royalties. há que se é possível tributar menos royalties, faturar menos royalties em nome de mais empregos, na verdade. Então, para esses campos maduros que já estão com a produção dependente, que já não produzem tanto a necessidade, que já não empregam o que precisam empregar, eu acho que poderia ter, inclusive, uma cláusula contratual reduzindo a taxa de royalties nesses campos, nesses postos maduros. Então, seria prioridade, emprego, investimento, emprego, menos royalties. Então, dentro desse conselho de menos royalties, se for necessário, é preferível ter menos arrecadação e mais empregos do que arrecadação e desemprego. Então, eu definitivamente abriria mão na qualidade de prefeito, numa concepção contratual, para que existisse menos royalties nesses campos maduros que nós estamos falando, não como regra geral. Para esses campos maduros que precisam de investimento e que você precisa botar dinheiro novo, que vá menos dinheiro para o cofre das prefeituras e que vá mais dinheiro para o bolso do trabalhador. Algumas cidades, elas são dependentes de repassos de royalties. Como é que essas cidades, elas conseguiriam ganhar, receber, compensar essa perda de receita? Todas essas cidades, não sejam, vivem de emprego petróleo. Por exemplo, Campos eram 40 ônibus que vinham de Campos para cá. Esse número não é um número fictício. Então, chegava em Inebitiva dois anos atrás, tinha assim, saía aquele turbilhão de pessoas de 45 horas da manhã, chegava em Macaia quase às sete, saia daqui às cinco e voltava para Campos. Com 40 ônibus que vinham para cá diariamente. Rio das Rojas também se fala. Rio das Rojas fez uma zona especial de negócio, onde tinha recurso suficiente e tem recurso suficiente e hoje a Amazônia também que passa por um revés. Crapebus, Kissamã, Conceição que não fatura rodes. Então, São João da Barca, toda essa região não ganha com emprego. Empregar hoje é a moeda que se tem para oferecer para a população. Então, sem detrimento a isso, nos campos maduros que estão desativados porque a lógica é muito clássica. é quase perversa nesse sentido. Se eu ganho um royalties de uma pequena produção, eu ganho um pouco royalties. Se eu ganho um pouco menos de royalties de uma grande produção, eu ganho o meu equivalente a royalties. Então, reduzir o tributo daquilo que você produz e dar mais empregos é fundamental numa hora dessa. Fundamental. Fundamental. Para os poços maduros. Para os poços maduros. Para esses poços que estão sendo desativados. Daqueles 100, daqueles 100 que hoje são 16. Então, menos royalties para esses poços. E mais emprego para o trabalhador de São João, de Campos, de Carapibu, de Kisamã, de Casimiro, de Conceição, de Macaé, de Das Rostas, de Bú, de Cabo Frio, de Enteróide, Esses poços que não estão operando na medida que forem reativados eles estariam dentro dessa suposta, dentro dessa proposta. E já estão operando ou não? Não, não, não. Os poços, existem grandes poços e esses grandes poços produzem muito. Inclusive as participações especiais. A participação especial é o plus. Para esses poços que estão em atividade produzindo muito, precisa de royalties para você investir em infraestrutura. A figura dos royalties é a seguinte, você só consegue investir infraestrutura com royalties, em vez de infraestrutura para o petróleo. No fundo, no fundo, no fundo, o royalties bem administrativo ele retroalimenta a indústria. Porque a indústria precisa de rodovias, a indústria precisa de saneamento básico, a indústria precisa de educação, a indústria precisa de saúde, a indústria precisa de infraestrutura para que ela fique bem sediada. Então esse royalties ele retroalimenta uma demanda de uma indústria pesada. E precisa existir no mesmo valor, no mesmo montante, na mesma cifra e na mesma relação que existe hoje. Ponto. Estou falando para você que tem um número sem fim de campos maduros que não estão em operação, que ao voltarem a produzir terão a mesma tributação de outrora. Dá para se reduzir um número de royalties nesses postos que não estão produzindo hoje e consequentemente eles vão voltar a dar receita para o município porque vai voltar a produzir para que você dê mais emprego. tornar a operação nesses postos mais barata ainda menos custosa ainda menos custo na operação mais emprego para o cidadão. Muito obrigado. profe. Boa boa. Tchau.